Opa, 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 no ar mais um vídeo aqui para o nosso canal TLD, informações de quem está lá dentro aqui em mais uma atividade do Palmeiras nessa segunda-feira, depois da vitória sobre o Botafogo por 1x0 no estádio do Pacaembu, time já treinou agora há pouco aqui no gramado da academia de futebol, se preparando para o compromisso de quarta-feira contra a Chapecoense. Todos os jogadores estiveram na atividade, todos os que estavam por aqui, porque ainda alguns estão fora, casos do Luiz Adriano, que segue entrega ao departamento médico, o Everton e o Gustavo Gomes estão em suas seleções, retornam apenas amanhã às atividades, são dúvidas para o compromisso de quarta-feira, então os atletas que jogaram contra a equipe do Botafogo participaram da primeira parte da atividade, um campo reduzido, onde o Mano Menezes segue insistindo com a questão da posse de bola, triangulações e, claro, objetividade, com a bola dominada. Quarta-feira tem esse jogo contra a Chapecoense, o Palmeiras voltou à segunda colocação com o tropeço do Santos no Beira-Rio, o Flamengo venceu o Atlético, a diferença segue aí oito pontos para o líder da competição, o Verdão enfrenta a Chapecoense no estádio Allianz Parque e o Allianz Parque poderá sofrer modificações no gramado. Foram para a Holanda ontem o diretor de futebol Alexandre Matos, o vice-presidente Alexandre Zanota, além de Jomar Ottoni, que é um dos chefes aqui do Departamento de Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, tudo para estudar a questão da implementação do gramado sintético no estádio Allianz Parque. Há essa discussão, o Palmeiras tem tido algumas dificuldades com o gramado, jogadores têm reclamado com frequência a respeito do piso do estádio e me parece que uma das alternativas seria a implementação desse gramado sintético, que ela é permitida pela FIFA, essa empresa que o Palmeiras foi visitar a Greenfields, que fica na Holanda, ela é uma das especialistas e uma das que possui o selo da FIFA para a implementação desse tipo de gramado, fez de algumas arenas do mundo, alguns estádios que possuem essa grama que fizeram com essa empresa, então o Palmeiras foi conhecer o material para saber depois se vai dar sequência a essa ideia ou se vai deixar como está. De fato, o gramado é muito ruim por conta da sequência de shows, o estádio é muito bonito, o estádio é uma arena super moderna, mas que deixa a desejar no quesito piso, então com certeza os jogadores reclamando bastante, pode ser que daqui para frente haja essa mudança, ou pelo menos essa conversa, antigamente era algo que não era bem visto, mas chegou-se à conclusão de que algo precisa ser feito e dessa forma o Palmeiras estuda essa implementação. Para o jogo de quarta-feira ainda volta o Felipe Melo, volta também o William Bigode, o Luiz Adriano segue fora e vamos ver como é que o mano vai montar, especialmente o ataque, o Davidson foi titular no jogo de sábado contra o Botafogo, não consegue agregar muito, o Davidson passa por uma fase técnica muito ruim, são 13 jogos já sem marcar gols, o Henrique entrou pelos primeiros minutos dele nessa volta ao Palmeiras, teve duas boas chances, acabou desperdiçando, pode pintar. E o Borja também não passa por um bom momento, não marca seis rodadas, então com certeza a parte ofensiva é o principal problema do Palmeiras, que poderia até o mano colocar o William de repente como centroavante, só que aí quem joga na vaga do William? O Zé Rafael que foi titular no último sábado, não foi bem também, não agarrou a chance, o Palmeiras ainda carece de algumas questões de montagem de elenco, isso fica claro e evidente cada vez mais com o passar do tempo, então é uma dúvida que o mano tem pela frente, o meio campo deverá ter a formatação titular com o Felipe Melo, com o Bruno Henrique e com o Scarpa, Dudu, o William e aí a dúvida se o Henrique vai ser titular, se o Davidson será mantido e se claro os dois jogadores que estiveram em suas seleções, o Everton e também o Gustavo Gomes, se eles retornam para o time do Palmeiras ou então se eles ficam fora desse compromisso também na próxima quarta-feira. Vamos trazer mais informações ao longo dessa semana aqui no nosso canal TLD, informações de quem está lá dentro. Se você não conhece o nosso trabalho, curta, compartilhe, visite aqui os nossos outros vídeos, porque a gente tem sempre a melhor informação se tratando de Palmeiras, de quem efetivamente está lá dentro. Valeu rapaziada!